Fala galera do bem, esse é o canal Cavaquinando... Para, o que eu estou fazendo isso com a mão? Fala galera do bem, esse é o canal Cavaquinando, hoje com a gente, Alan Vicente. Olá galera, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui no Cavaquinando, e hoje vamos estar adorando a Deus com toda a força aí, amém? Não consigo ir além do seu olhar, tudo o que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem, que nunca entolhecerá O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem, que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te quiser Cair Valeu! Tchau, tchau!